Chegou mais uma temporada, a gente vai tentar fazer história de novo, mas dessa vez conquistar aí a Premier League e quem sabe a Champions League, isso se o Pitbull decidir ficar e continuar com a camisa do Liverpool. Tá ligado que agora tem decisão, é hora da gente botar o Haaland pra dançar e vamos tentar conquistar esse título diante do poderoso e marrento Manchester City. O Haaland e o Pitbull fizeram história na última temporada, o Haalandinho 33 gols, o Pitbull 37 e além de 37 dá uma ligada, moleque subiu pra inacreditáveis 101 de overall, eu juro pra vocês que eu achava que ele não aumentaria mais, mas ele chegou, o Haaland tá com 97, então vai ser um duelo bem insano. E pra galera que tá curtindo a série e tá achando insano demais a história, a carreira de Pitbull Garra, o cara que conhece ali o papai dele é o lendário Garra, já pegou muita bola aí por um bom tempo, era um goleiraço. Temos também o Garrinha Jr e o Pitzinho, será que o Pitzinho é parente dessa família, essa família insana de jogadores? Detona aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e vire membro pra ter acesso antecipado aos novos vídeos do canal. É o duelo do século final de Copa e é contra Haalandinho e Pitbull, as duas lendas do atual futebol mundial. Já tem o Pitbull recebendo esse tapa, vai moleque, linha de fundo rolou pra trás, ele tá demais! Gol do Liverpool, Pitbull em arrancada. Esquece pai, esquece, bola em profundidade, deixando o cara pegar ali uma marcha, tu não alcança véi, tu não alcança mesmo! Mais uma jogada, Pitbull vem acompanhando aí o Ryan Vitor, vai tentar proteger, protege bem, bola com o Pit, bora pra cima Pit, fintou, que isso? Que isso? Dribble da vaca do Pitbull e tem falta marcada, juizão parou o lance, o Pitbull foi segurado, foi agarrado, olha só! Aí cara, ah não mostrou o início do lance véi, não mostrou o início, mas essa cobrança de falta tem cheiro de gol! Arnold na batida, vamos ver qual é, meteu na barreira, vai sobrando, Haaland, olha onde o Haaland tá tendo que vir pra marcar véi! O time do City tá recuado, tá com medinho, vai bola, vamos, vem cá Haaland, eu e tu cara? Haaland não quis vir, Pitbull, cara, o cara debruçou em cima da gente ali, juiz não deu falta! Vai de novo Pit, chega na linha de fundo, e ele tá na braba, e não tá não, tinha marcação em cima, valeu que a gente quase atrapalha! Já tá tocando a música do City, tu sabe porquê né? Aí o Haaland, deu o toque pro Phil Bolden, o nosso zagueirinho, tava marcando o Phil Bolden, ai tu tá de sacanagem véi! Não é possível mano, olha aí, saiu catando cavaco, tem jeito, essa defesa tá pior esse ano! Outro lance, mais uma bola por cima, vem no esqueminha, o pai passou Pitbull, engaivado, gol do Liverpool, de Pitbull! Ele faz o segundo, a gente volta, volta a ficar na frente pai, só vem, olha a jogada! Carregou, recebeu, preparou, guardou! Pitbull já sofre a falta, já cobra rapidinho, vamos que vamos, traz ela pro meio, olhou, olha o Haaland cara! Haaland tá danado, ele tá chegando ali pra marcar, deve ter pistola também com o time dele, porque os caras tão numa retranca né? Agora pode ter uma saída ali, Haaland já dominou, Pitbull já perde, vamos mandar o lançamento, boa bola? Não, não tanto! Tocamos muito forte mano, fim do primeiro tempo, a gente tá conquistando o título no duelo Haaland vs Pitbull! Mais um tapa, mais um chute no cantinho! O Manchester City empata o jogo! E não teve lance aí com o Haaland não, jogada dos outros jogadores, De Bruyne deve estar lesionado, não tá em campo! A camisa 7 já vai e manda na rede, já tem bola rolando, já tem mais um ataque pra gente! Pitbull vai receber, ou vai pra cima, hum caraca, jogou a gente fora do gramado! Mais uma chance de... bola pro Pitbull! Era ali o Arnold mandando, 2x2 moleque, concentra time, vamos jogar hein, vamos pra cima! Aí bola com o Pit, tentou passar, não consegue! A gente desenhou ali o drible também, ficou fácil! Olha o Rodri, abriu bola com o Julian Alvarez! Vai encarar ou vai tocar? Ele vai carregar, ele tocou! Pitbull aparece ali pra ajudar o time! Essa defesa tem que ajudar, que senão fica ruim! Pit, escorou de lado, vamos lá! Vem junto mano! Tapa de primeira, é isso, é na pegada, é bola sobrando pra ele! Soltou o foguete! Enchiu o pé com vontade, mas mandamos muito forte! E tinha espaço hein cara! De repente ó, pelo lance, dava pra gente ter seguido um pouquinho mais né? Dá mais um passezinho pra frente! Aí vem o City, troca de passes, vai no 1, 2, recebeu, meteu na área, ralandinho! Ufa! 67 minutos, 66, bola com o Pit, já tocou, já passou, vai devolver, não devolve! Ih, sobrou, sobrou, é agora! Rola, rola! Tô sozinho irmão, tô sozinho irmão, tô sozinho moleque! Gol do Liverpool, de Pitbull! Bota! Bota lá dentro pai, não brinca não! Pitbull aos trancos e barrancos, o passe ali a gente tava na posição legal hein! Tinha os jogadores dando condição, principalmente aquele barbudo que saiu marcando! Mais um lance, botou pra correr, tem o tapa ali, o Pit já... Ih cara, a bola não chegou, faz de novo, só vem, só vem, 1, 2, é desse jeito! Tem tapa ali, tem passagem, o Paz já tá de novo na ativa, Pitbull! Eu não sei como esse goleiro defendeu, mas foi no susto, porque não tinha nem como ele se preparar depois de um foguete desse, olha só, cacetada moleque! Galera tá na área, Pitbull no esqueminha, doido pra empurrar essa pra rede, vem que vem... Ih! Tentou cavar um pênalti né Pit? Bola na sobra, longe do gol! Tem mais um lance, tem bola com o Arnold, tocou! Aí o Pit passou, já pediu, não chega pra ele! Vai bola de novo o Liverpool! Vamos ver qual é moleque! Pit é contigo irmão, escorou de cabeça, não deu! Vai sobrando, a gente pressiona, a gente não quer que o City tenha mais chances! Tá 3x2 o jogo! Pode ser agora hein, pra fechar hein, pra acabar com essa palhaçada e meter um hat-trick ainda! Paz se não chega! Tava doidinho pra fazer né? Pitbull tá correndo pra caramba, ele vai lá, ele volta na defesa e o Haaland tá gostando de ficar no impedimento! City tem o Ossimen recebendo, tocando pro Haaland! Carimbou a trave mano! 30 segundos pra acabar o jogo! A chance de ouro deles do empate nos pés do craque do time! Mas nesse duelo quem tá levando a melhor, quem vai levar a melhor é Pitbull rapaziada! Vencemos! Vencemos a Community Shield! Mais um caneco! Comecei uma temporada já garantindo o troféu do ano! E tá aí levantando o caneco tá... Mano, esse troféu aí é da Bundesliga hein! A mesma coisa né? Parece... Eu acho que é quase um plágio né véi? Não sei se é a Bundesliga ou se é a Community Shield que tá plagiando, mas é a mesma coisa! E aí como sempre, o craque do time tem que pegar a taça! O quadrado não é um pentágono, não tem seis lados, é um hexágono! Na verdade tem oito lados, é um octógono! Vencemos pai! 101 de over! Começamos a temporada como? Um jogo, dois gols! A média superior a um gol por partida segue nessa temporada também! E olha só que realmente né mano? Arma mortal é o nome do Pitbull, é o apelido dele! O cara conseguiu subir mano! Eu jurava que pra mim ele ia começar a cair! Agora sim a temporada pode começar de vez! E a Premier League vai dar início por ironia do destino! O adversário é o Manchester City de novo cara! Parece replay né? Mas não é não! Vamos ficando por aqui! Esse episódio foi exclusivo só pra final! Vocês pediram vídeos mais curtos né? Pra gente ter mais sequências! Então tamo junto! Olha só Pitbull vs Haaland! Ficou maneiro ali na capa! Tamo junto manos! E até a próxima! Má!